Uma velha estação de pão O atual piscinão de ramo No mar que não tem mais banho Opa! Cadê o meu celular? É depois de placa-fó Seguindo rédea e avante Você vai dar de cara Com o inferno de Dante é bom Passar perrengue em Itapuã Ser assaltado em Itapuã Ouvindo a rocha em Itapuã Mais uma arrastão em Itapuã Enquanto o Cira sorriu As outras três a olhar E o gringo de Titititim Com a brodinha do bar É outro tiro pra cima Só pra galera acalmar Entrou todo mundo no clima Do ratatá-tá-tá-tá-tá É bom Passar perrengue em Itapuã Ser assaltado em Itapuã Ouvindo a rocha em Itapuã Mais uma arrastão em Itapuã Depois sentir o arrepio Tudo com o menino coro Escorrendo como um rio Lavando a alma do povo Que porra é essa sereia? Tira essa zorra de lá Destrói uma coisa bacana Pra Bahia se orgulhar É bom Passar perrengue em Itapuã Ser assaltado em Itapuã Ouvindo a rocha em Itapuã Mais uma arrastão em Itapuã É bom Eu... 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 Obrigado.